Olha, eu não sei quanto a vocês e eu não sei quantos de vocês conseguem perceber isso. E eu estou falando diretamente para quem mora aqui no Espírito Santo. A Folha Vitória é o jornal aqui do Espírito Santo, jornal online, né? Porque pelo que eu sei não tem mais condição financeira para fazer jornal impresso. É o jornal de, assim, de maior militância aqui do Estado do Espírito Santo. Eu acho que eles militam mais até que a própria Globo. Absurdo. Tamanha canalice dos jornalistas aqui do Estado que insistem em mentir a respeito de fatos. É claro que eu aqui também não estou querendo tirar a culpa de algumas pessoas da direita e do lado conservador que também falam besteira por aí. Eu estou falando sobre o dia 1º de maio. A manifestação do dia 1º de maio, ela realmente teve um público menor do que a manifestação do ano passado, de 7 de setembro. E, de fato, a gente esperava mais pessoas. Mas dizer que a manifestação estava esvaziada, que podia ser comparada ao número de pessoas, de manifestantes que estavam em São Paulo na manifestação sindical do Partido das Trevas, aí já é militância pura. Não é de hoje que a Folha Vitória enche, assim, o meu coração de... Não tem outra palavra para definir. De nojo. Nojo. Dessa mídia deturpada, essa mídia hipócrita e corrupta. Me desculpa falar, mas a Folha Vitória aqui no Espírito Santo só faz vergonha. Faz tanta vergonha quanto aquele senador ridículo que diz representar o Estado, o senhor conta rato. Cara, ó, sinceramente, bicho, nessas horas a gente pensa assim, o que dá na cabeça das pessoas de apoiar certos tipos de instituições, empresas, até mesmo marcas. Gente, não está na cara, não está na cara que jornalismo feito do Folha Vitória, jornalismo feito o da Globo estão fazendo de tudo para atrapalhar que a sociedade cresça. Olha só, Folha Vitória, o Brasil deu certo. E vocês podem se espernear, podem rastejar, podem se contorcer. A gente vai dar certo. Porque não é porque o Bolsonaro está no poder. Não é porque outro presidente vai estar no poder que o Brasil vai dar certo. É porque a gente é um povo cristão que acredita em Deus. Nós somos um povo trabalhador que se esforça para conquistar as coisas. Nós somos um povo que não desiste. E quando eu vejo notícias que nem essa, que eu vou mostrar para vocês agora, eu fico cada dia mais impressionado com a capacidade do jornalismo que deveria apenas trazer fatos. O quanto que, ao invés de fazer isso, o jornalismo apenas está militando. Cada vez mais de forma descarada. cada vez mais de forma mais intensa. Folha Vitória, isso é uma vergonha para o capixaba. Eu tenho certeza. E olha que eu nem sou capixaba, eu sou carioca. Mas moro aqui há tempo suficiente para dizer Folha Vitória. A imprensa da Folha Vitória, o jornalismo da Folha Vitória, é uma vergonha para o capixaba. É o que eu sinto. Porque, espera aí, gente. Eu estava lá. Eu estava lá. E eu sabia que a mídia, a mídia tradicional, a antiga mídia, eu sabia que eles iam pegar e iam dizer que estava vazio, iam dizer. Mas a esse ponto aqui do que a gente vai ver agora, se liga aí, se liga aí, olha aí. Olha lá, olha o título aqui. Primeiro eles falam assim, viram quanta gente lá diz Bolsonaro sobre manifestantes governistas no 1º de maio. A manifestação de esquerda, para marcar o dia do trabalhador neste domingo, também foram consideradas mais esvaziadas que o habitual. Não Folha Vitória. As manifestações de esquerda que aconteceram em Vitória, no 1º de maio, elas foram consideradas esvaziadas como o habitual? Não. Elas sempre são esvaziadas. São tão esvaziadas que nem no corpo da matéria, nem no corpo da matéria a gente tem uma foto da manifestação. Nem no corpo aqui da postagem, que não chega nem ser uma matéria, porque a pessoa ganha dinheiro para publicar um texto tão pequeno, tão pequeno que nem o que eu vou mostrar a vocês. E logo seguido, de uma foto de alguém com, né, de Luciana Gimenez com foto quase totalmente nua. Eu não vou botar aqui na tela para, né, mas é brincadeira. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, olha a foto que vocês usaram para falar da manifestação de domingo 1º de maio. Isso mostra um jornalismo morto, um jornalismo mentiroso, cara de pau. Gente, isso aqui é um ângulo, é um ângulo do início da concentração no posto Moby Dick. Início. Cara, eu estava lá domingo, eu fui para a manifestação, eu atravessei a ponte. Eu tive o privilégio de subir pela primeira vez em um trio elétrico e falar com o pessoal. Não era esse tanto de gente que vocês estão vendo aí na foto, aí não. Vocês do jornalismo do Folha Vitória são pessoas, olha, no mínimo, no mínimo, com todo respeito. Com respeito não, porque não dá para falar com todo respeito e falar essa palavra logo em seguida. É um jornalismo mentiroso e militante. É um jornalismo canalha. Eu tenho vergonha desse jornalismo que está sendo feito aqui no Estado do Espírito Santo. Olha, o Brasil tem o Folha de São Paulo para poder atrapalhar o crescimento do país, para poder mentir para o brasileiro e para tentar manipular a informação. O Espírito Santo tem a Folha Vitória. Dá para equiparar o quanto que a militância da Folha de São Paulo é igual, aliás, quanto que a militância da Folha Vitória é igual à militância da Folha de São Paulo, ou até pior. Não é à toa que tem os nomes parecidos do jornal, né? Folha de São Paulo, Folha Vitória, eita criatividade. Mas olha só, e eu vou provar, usando a própria Folha Vitória, como eles são canalhas e mentirosos. Olha aí como o jornalismo do Espírito Santo é terrível. E como que o conservadorismo, o pessoal de direita, é perseguido aqui no Estado, como qualquer outro Estado do Brasil. Se liga só, essa é a foto e a matéria fala assim, ó, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou positivamente surpreso com a adesão dos manifestantes governistas ocorridas nesse domingo, dia 1º de maio, ainda que a participação de simpatizantes tenha sido sensivelmente menor em relação a atos anteriores. É, você quer que toda hora, vocês querem que toda hora, né, tenha a mesma quantidade que teve em 7 de setembro, né? Ou seja, o Brasil não vai fazer mais nada, vai só ficar se manifestando. É uma imbecilidade. Vocês viram quanto a gente lá? Abre aspas, fecha aspas para o presidente. Perguntou o presidente aos apoiadores que estavam em frente ao Palácio da Alvorada. Mas aí, eles dizem que, olha aí, viram quanto a gente lá, manifestantes no dia de trabalho neste domingo também foram considerados mais esvaziados que o habitual. E aí eles pegam a foto lá do Mob Dick, no momento em que realmente, né, ali no pé da terceira ponte, em que realmente tinha pouca gente ainda, porque era o início, indicando assim que a manifestação aqui no Espírito Santo tinha pouca gente. Olha que matéria tendenciosa. Mas aí, olha que intrigante, né? Aí, em outra matéria militante dessa jornalista aqui, que, enfim, é Fabiana Tostes. Ó, Fabiana Tostes, uma jornalista com certeza de esquerda, até porque formada na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Vem de lá, sempre é de esquerda a maioria dos jornalistas. Aí, olha só o que que acontece. Olha que interessante, gente. Que coisa mais interessante, que não dá nem pra acreditar. O mesmo jornal, o mesmo jornal, tá? Inclusive militando nessa matéria, falando sobre o intrigante caso do povo, que quer liberdade, menos a de imprensa, o que é uma mentira. A gente só não suporta mais tanta mentira que a imprensa conta. Então, obviamente, o povo não é mais receptivo ao repórter que tá no meio da manifestação. A gente não é mais receptivo a equipes da Globo que aparecem pra filmar. Simples assim. Tanto que eles nem vão mais. Eles têm até medo. Porque eles acham que a gente vai atacar eles e tal. O que também não aconteceria. O máximo que ia acontecer é a gente falar Fora Globo lixo! Era isso que a gente ia fazer. Mas isso eles não suportam. Porque se fossem, de fato, profissionais, ficariam ali com seus microfones em riste, aguentando a pressão e aceitando que eles são desprezados pela população. Simples assim. Aí tá aqui, ó. O mesmo jornal, que nessa outra matéria aqui, com essa foto, dizendo que as manifestações foram esvaziadas e que a de esquerda estava esvaziada mais do que o habitual. Não. A de esquerda... Deixa eu explicar pra você, Folha Vitória. Cara, sempre foi esvaziada. Já tem muito tempo que a esquerda não leva ninguém pra rua. Simples assim. Porque não tem mais dinheiro pra pagar. Não tem mais dinheiro pra pagar pão com mortadela. Não tem mais dinheiro pra pagar no final do dia. E se continuar pagando 30 reais, as pessoas vão aderir cada vez menos. Porque 30 reais hoje não dá pra nada. Então tem que aumentar pelo menos pra 100zinho, né não, Lula? Pois é. Então, aí, ó. O intrigante caso do povo que quer a liberdade menos a de imprensa. E aí tem uma foto mostrando que sim, teve a adesão do evento. A ponte estava repleta de pessoas. A polícia militar disse que eram 3 mil pessoas. Não eram. Tinha muito mais. Pelo amor de Deus. Que noção é essa? 3 mil pessoas. Eu tava lá, eu filmei. Eu tenho imagens. Eu tenho imagens. Eu tenho imagens. Então tá aí, ó. A própria Folha Vitória mostrando o quão cara de pau e militante ela é. Numa foto, ela usa uma foto do início da manifestação com pouquíssimas pessoas pra dizer o quanto estava esvaziada. Aí, em outra foto, mostra que tinha gente lá. Tinha gente lá. Mas aí, nessa foto menor aqui, ó. Tenta mais uma vez mostrar em um ângulo que não favorece o evento. Tentar, assim, convencer as pessoas de que, né, não tinha gente lá. Mas é só olhar nas redes sociais. Bom, o que eu quero dizer pra você, Folha Vitória e qualquer militante do jornalismo brasileiro que morreu, infelizmente morreu, é o seguinte. Vocês podem até tentar enganar o povo por muito tempo. Vocês conseguem enganar algumas pessoas por algum tempo. Conseguem enganar bastante, algumas pessoas mais, por mais algum tempo. Mas vocês jamais vão conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Lembre-se, a gente tem celular na mão agora, a gente tem drone, as pessoas compram drone, as pessoas têm câmeras filmadoras, as pessoas fazem a sua própria imagem. E através dessas imagens que vocês jamais vão conseguir calar, é que a verdade vem à tona. vergonha é o jornalismo brasileiro, vergonha é a Folha Vitória. É isso aí. Olá, pecadores assim como eu. Meu nome é Leandro Muito Love. Não esqueça, compartilha, curta e deixe o seu like aqui no vídeo. E a gente está sempre por aqui trazendo muita coisa boa pra você. E aí